Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o Jão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP Mais um vídeo aqui pro canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like E clica no sininho e ativa as notificações, mano, você está ligado, né? Quer entrar na cidade, tudo aí na descrição, se não, clica no card ali, velho E vê o tutorialzinho bonitinho, mano, já estamos pegando o Supra aqui, tá ligado? Hoje eu queria ver como que é o negócio da DBI, né mano? Eu só não sei se eu vim encontrar os parceiros, tá, ninguém me para Acho que o pessoal sabe que sou eu, ninguém faz nada Tá, tá de boa, deixa eu ir lá na DP, ver se eu vejo alguém, encontro alguma coisa Olha lá, tem um oficial aqui Opa, senhores, fala Alguém de vocês viu oficial bola? Ah, cagou pra mim, beleza Ele tá aqui, ó, porque a coisa tá aqui, mas não é com ele que eu quero falar, não, velho Ó, deixa eu ir à caçada, parceiro, acho que não vai responder Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se tem alguém na concessionária do norte É, a gente continua fazendo o nosso trampo, como se não a gente tivesse amantecido, né? Acho que eu vou mandar a corda do Supra, mano Vou colocar a cor igual do meu cabelo Opa Almo aí Tem alguém lá dentro? Tem, nós dois aqui fora, certo? Serve? É que eu sei lá, fico com medo de furar a fila de alguém Eu queria trocar a cor do carro e dar uma arrumadinha Com ele ali, ó, comigo não, hein? Vamos lá dentro, vamos lá dentro Vamos embora Aí, ó, tá na mão Bonito, hein, carro, bonito Obrigado Bonito é você Obrigado também São seus olhos Obrigado Eu queria estar colocando uma cor igual do meu cabelo aqui, ó Vou colocar meu cabelo pertinho aqui, pra você dar uma reação Tipo, do mais clarinho, assim, ó, da cor do cabelo Ah, assim? Ah, não, tá muito verde, eu acho É tipo um verde mais azul É, tenta dar uma trocada nesse... É esse aqui, é esse aqui Tinha que dar uma trocada nesse perolado Não, tava com isso Eu acho que pode ser esse Coloca tipo um perolado verde Eu acho que pode ser essa cor aí mesmo Curti Calma aí, e esses bancos rosa? Caramba, eu não vi, mas mudou os bancos, pô Peraí, peraí, olha aí Olha como é que tá aí agora Ah, esse aqui, esse aqui ficou da hora Pode deixar esse aqui Coloquei um amarelão aí, ó Poxave, hein Muda o Neonda aí também Por favor, por gentileza Irmão Oi Sabe como é que eu coloco essa... Uma localização no GPS Que eu tô novo com essa tecnologia aqui É... Mentaliza com o botão direito do mouse Em cima do enviamento charge ou do chat Qual cor, qual cor? O Neon, coloca amarelo ou verdão Amarelo aí, como é que... Não, não É... Colocar verde mesmo Aí, ó Aí, ó, pode ser Mais alguma coisa? Dá uma mudada no aerofólio, deixa eu ver Muda o outro, lembra que tinha um outro Só tem esses? Eu acho que tinha mais um Deixa eu ver aqui se tem Não tô recordado Peraí, deixa eu trocar de lugar aqui Porque não tá aparecendo aqui não Sair e voltar aqui Ó, a cor ficou da hora, hein Ah, é que fica com o body kit, né, mano Muda É, o body kit vai junto Só tem um carro Eu acho que eu vou deixar aquela Que só fica o aerofólio baixinho ali Esse daí, ó Esse aqui? Aham Vou dar uma mudada Tem esse aqui também, né Ah, mas esse daí Tira o body kit, pô Ah, não Aí, ó Ah, deixa esse, deixa esse, deixa esse Vou ficar com esse por enquanto Quanto é que deu a brincadeira? Só isso? Ó, a cor dele Primária e secundária 5 mil Azul Aí 3 mil do aerofólio aí E a muda, a cor do neon é 3 mil Aí deu 11 mil Ficou bonito o carro, viu Por que o cabelo dele é verde? Por quê? Porque é o estilo dele, pô Marmitex? Eu mesmo, eu mesmo Aí, ó Dá uma reparada pra nós aí, já Bora, bora Ah, é que eu nasci com cabelo assim, pô Você nasceu com esse cabelo aí? Aham Então aí, seu pai tinha um cabelo dessa cor? Sim Não Na verdade, quem tinha é minha avó Ah, esse é por sua avó É, minha tia Minha avó por parte de pai tinha roxo Minha avó por parte de mãe tinha verde Ah, entendi, entendi Mas tá suave, né Eu acho que é charme As garotas gostam Gosto? Claro que gosta Quem disse que não Bom, mas valeu aí, rapaziada Ó, mas Esse aqui Eu acho que não tem mais na cidade Eu pago Mas é bonito, viu Acho que tá valendo 3 milhão O mais da hora dele é isso aqui, ó Se liga Que é o televisor? É E na hora que... Aí, ó Eu também li O meu comprei o último Da concessionária do Norte, Lau E aí, e aí O que você quer fazer no seu carro? Vou nessa Termina de tunar tudo o que falta nele Tá escorregando demais, véi Deixa eu dar uma passada na consa ali Na verdade, eu vou passar aqui primeiro No... Na DP Não tem ninguém Tá tranquilo Vambora Tá chovendo muito, tio Tá... Você tá doido Ih, ó, o sol se chão Nossa, parece que o aerofolio Foi escorrendo Esse aerofolio Faz correr mais, véi Nossa, eu até agora Não peguei minha arma, mano Opa Opa Ixi, tá chovendo aqui dentro Nossa, tá chovendo aqui dentro E aí, meu senhor Tudo certo? Tá esperando alguém? Tô esperando a chuva passar E meu amigo, vim buscar Ah, entendi Não tem nenhum vendedor aqui, não? Oi? Tem nenhum vendedor aqui, não? Tem um vendedor lá em cima, lá, pô Deixa eu ir lá, valeu Valeu, hein? Opa O senhor é vendedor? O senhor é vendedor? O senhor é vendedor? Sou O senhor é vendedor? O senhor tem o... O número do Brian aí? Não Precisava falar com ele Mas ele não tá por aqui, não? Não Ixi, você não tem o número dele? Eu tenho Mas não sei como estiver Tá salvo, sabe? Dá um nominho Manda mensagem Ele respondeu? Não Nem ficou Nem apareceu a setinha azul, sabe? Do lado Tá chovendo aqui dentro É, então Tem um arquiteto aí Oi Eu vendo 4 milhões Nossa, tá caindo o mar aqui É, acho que não vai ter ele não, mano Acho que eu vou ter que fazer Pelas minhas próprias pernas É, chegou meu grande dia, mano O dia de ser preso O que é isso? Quem que será que tá ali no carro da polícia? Não é quem eu tô pensando que é, não Ok Precisava falar com o Richard Deixa eu falar com o Richard Acho que o Richard resolve pra mim o B.O. Ô, Richard 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 É Bom, vamos ver Ele falou que ele tá patrulhando Ele não responde, velho Tá, deixa eu ficar aqui a espreita São bocheiros de entrar na casa dos outros, ó Bicho Maria Acho que é ele Você veio sozinho? Vem, vem, vem Só que a bola tá ali na outra coisa Tá, vem aqui Vem aqui pra ninguém ver a gente É o seguinte, Richard Eu preciso ser preso Por quê? Porque, cara Tá difícil Eu não tô conseguindo investigar nada Todo mundo fala que eu sou da polícia Ninguém confia em mim Eu acho que eu preciso provar pra eles Tá comendo o problema aqui, ó Então Só que eu tava pensando no seguinte Não pode parecer falso Eu tava pensando em fazer uma loja agora e... Contra vocês três Tá bom Tá, tu contra tu e quem mais? Eu sozinho Tu sozinho contra três? É Eu sei que não pode Que teria que ter um comparsa comigo Mas é pra eu ser preso mesmo E sim, vai aí que a gente vai Mas tem um outro pessoal em PTR Aham Eu não gosto daquele outro policial lá, não Eles tentaram... Eles tentaram vir atrás de mim Não conseguiram, não Mas mudou a cor? Mudou a cor, hein? Mudei Ficou mais bonito, né? Eu curti esse interior Ah, mas é porque o perolado, né? O perolado ficou da hora, mas o interior ficou... É, enfim Mas é assim Eu vou lá Tá, vou lá Posso já começar? Peraí, peraí Deixa eu falar com o... O que que tá acontecendo ali? É, o idiota do bola, cara Então tá, mano Falei com o Richard Então vambora, velho O que for pra ser vai ser Vou mandar mensagem pra ele É, rapaziada Chegou a hora Mas eu não posso facilitar as coisas, não Se for pra eu ser preso Eu vou ser preso com estilo, mano Ok O Richard já mandou aqui A Cal falando onde é pra eu ir Vamos lá, né? Bom, rapaziada Tô pronta aqui Já tô no esquema Meu Deus do céu Começou Começou Ok Deixa eu ver A gente pegou Mano, munição de imitar Eu só quero ver qual é que vai ser Eu consigo me esconder aqui? Não, mas aí os caras conseguem Acertar meu coco É, eu tô vendo que aqui não vai ter muita opção pra gente ficar, não, mano Vou ter que ficar daqui, velho Ai, chegou a hora Clepinho, teu doce, que vai ser preso Eu não vou me entregar Já falei isso, mano Eu vou tentar ser o mais, tipo assim, difícil possível, tá ligado? Opa, rapaz O que que tá acontecendo aí, Dancer? Sou só eu mesmo Só você? É? Manda três? É? Será que vai aguentar? Hum, manda vir Vem buscar a morte aí dentro Porque aqui não tem conversa, não, seus coxas Ah, não, não Agora não Pode, pode Esquece, esquece Pode cantar Pode cantar até dez aí Pode liberar bala Vixe Maria Vem buscar a morte aí dentro Meu Deus do céu Que ruim ficar aqui Que isso? Foi rápido Que ruim de bala Que ruim de bala Meu Deus Chamo de coxa, mas é muito ruim É, cadê a coxinha agora? Cadê a coxinha? Cadê o coxa? Cadê os coxas agora? Opa Atropelou o seu cheque Tinha um paramédico aí Pra esse doutor Que põe só um na cabeça Muito ruim de bala Ai, ai Mano Amonete é muito ruim, velho Agora vem o paramédico Dá um paramédico pro senhor Ah, meu paramédico aí pro senhor O outro oficial me faz mentir Mas não sei se o senhor consegue me entender Não sei se ele tá consciente aí Mas o outro oficial aí Tem que dar uma saída aqui do local Tem um problema lá com a família dele, pelo jeito Agora é o seguinte Agora A gente tem que esperar o paramédico chegar O paramédico vai ver se a gente tem condição de continuar vivo Eu não posso falar nada E vamos ver Vamos dar a meia volta A bota e meia volta O ano que tu me desce O ano que tu me desce O ano que tu me desce Aí chegou Operador Então, isso aqui foi só uma bola na cabeça O que aconteceu com o Beliante aqui? Ele foi tentar assaltar a loja de arma dele do seu Zé É parceiro nosso aí da cidade Daí foi só uma bola na cabeça dele Ah, eu acho que pegou de raspão só Deixa eu dar uma olhada aqui Não, é porque a realidade Eu acho que raspou nessa pano na maca Só foi na orelhinha Só foi na orelhinha Eu acho que desmaiou com sangue Acho que foi só com sangue Sim, sim É porque Sai muito sangue, sabe? Eu tô sendo preso, mano Mas quando você passa aí o parte da cabeça Aí sai muito sangue Mas acho que ele tem chance de vir assim Vê aí, o que você acha? Acho que esse cara vai ficar bem Ah, também Tá, o plano tá dando certo O plano tá dando certo Vai escutar menos Vai, vamos pra viatura logo Vai Tem que levar na marra o senhor Já que o senhor não quer ir Do jeito gentil Que isso, meu senhor Atos obscenos Meu Deus do céu Isso aqui vai pegar muito tempo de cadeira Deixa eu colocar o senhor aqui na viatura Se eu puder levantar Isso, muito obrigado Que feio, hein, senhor Que feio Deixa eu passar o cinto no senhor Pronto Pelo jeito eu acho que além da orelha foi a língua também, né Que o senhor não fala mais nada Ai, acho que chegou Vamos lá, vamos levar esse ambiente Bora Deixa eu tirar ele da viatura aí Isso Vamos lá, senhor Pô, milhares, quer me acompanhar aqui? Isso Se eu puder acompanhar a gente Senão a gente vai ter que levar na marra Alguém pode retirar a arma dele Que ele tá muito perigoso com essa arma Com certeza, peraí Que eu revistar ele aqui Vê que ele tem aqui Então tá em caminho a ver já Tô revistando ele aqui Tem uma Glock 70 mil de gelo surge Uma Glock 63 munições, tá? Já vou tá prendendo aqui os regiões do senhor Pode me acompanhar aqui, ó, senhor Ai, eu tô sendo preso Tá soltando o senhor aqui Fica aí, cidadão O que é isso? O senhor? Eu só conheço um desse cabelinho Eu também Ainda mais com o bigode Não é possível O que? O bigode com o meu saringa? Pode me prender O que é isso? Como assim? Pode me prender Tu não era, meu amigo Tu não era, amigo Eu era Agora essa vida aqui é melhor Veio pro mundo dele também, então? Vim Só tive azar ali Porque não tinha lugar pra me esconder ali Naquele lugar Eu acho que é porque a senhora é ruim de bala, né? Nunca perdi pra bola e rebola Ah, tá E o que foi, Clare? Ah, foi só um tirinho, né? É, agora eu perdi pra Richard, né? O senhor nem atirou Claro, nem precisei Não tive nem que usar minhas forças Cara, o que? Fala de imitar, caramba Opa, senhor, não é por aí, não é por aí É aqui não Conhece bem a casa Conhece bem Se eu conhece bem aqui, sabe, eu tenho que ir Para, para de imitar o ventríloco de cabelo branco O que que é? Ventríloco Desacato das autoridades? É isso aí mesmo O pior oficial dessa corporação aqui Que é? Beleza, vamos ver O outro ali é um traidor São tão ruim Sou tão ruim Que eu aprendi o senhor É, vamos ver quando eu sair daqui Vai Aham, você nunca vai sair Lógico que eu vou, vai Você vai pegar um bom zanis Tira a minha foto dele aí Me dá um gema aqui pra eu fazer uma pose, vai? Não, negativa Vai? Você não é homem suficientemente Eu sou, vai Vamos ver, então, vai É ele fora? 5 minutinhos sem perder a amizade? Eu quero ser com barra e placa Não, barra Vitalita barra e placa Você tá se achando muito homem, né? É? É, aqui dentro a gente é É aí, 5 minutinhos sem perder a amizade? Isso aí Vamos aí, vamos aí, vai Pronto, então, vai Se eu ganhar, o senhor me libera? Claro que não Eu também não sou burro, né? Vira lá, vira lá Não aconteceu nada, senhor Por que você não é meu gemão, não? Não aconteceu nada, né? Não, bola é devagar, mas eu... Eu não tenho culpa Que aquele oficial é o pior da corporação Tira uma fotinha aí dele agora Não, 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 levanta O cara fica cheirando tua bunda Vai, vai fazer logo isso Pô, seu Clebinho Não acredito que tu também entrou Pois é, né? Um dia... Ah, me prende logo, vai Tá bom, tá bom Vamos ver quanto tempinho tu vai levar, né? Ah, faz parte Quero aparecer no jornal, viu? Tá aparecendo no jornal? É Então vai ter que falar com o nosso mago, Jimmy Chama o jornalista aí, chama o jornalista Fala que eu quero aparecer no jornal Vamos ver se ele tá sendo na cidade Se eu tivesse desalgemado Dava um soco na sua cara agora É, ele não tá na cidade Mas eu vou falar com ele Vou mandar uma matéria pra ele Vamos lá Vamos ver quantos meses o senhor vai pegar Deixa eu dar um soco na cara dele aqui Pode me dar 90 meses É isso aí mesmo É Precisa ser homem mesmo Pra ficar apontando pra minha cara aí Você vai ver A liberdade vai cantar A gente vai cobrar isso daí Isso aí, fica quietinho mesmo Não tem o que falar Fica quieto aí Vai, ô Richard Tira esse comédia daqui Esse coxinha Não quero ficar olhando pra cara dele, não 80 meses e 15 mil de multa Pode, pode prender aí, vai Me dá 90 meses aí Tira minha multa, vai Então 100 meses sem multa Beleza Não quero pagar nada pra essa cidade, não Quero nem ficar vendo a cara desse otário aí, ó Pode prender Fraco A liberdade vai cantar Tira a gema dele aí, ó Bola Tira a gema dele A liberdade vai cantar F-R-A-C-O Fraco Fica com Deus aí, Richard Prazer conhecer você 120 meses Beleza Beleza Caramba Tá, mas conseguimos fazer o que a gente queria Fui preso Era isso que eu queria Ir pra cadeia Agora eu acredito que Todos vão acreditar Que eu não sou mais do FBI Eu podia ter armado isso tudo Poderia ter sido falso, sabe Só que só o Richard Que é meu colega de trabalho Sabe disso Então Não tem nenhum problema aí, entendeu Agora, né A gente vai ter que esperar Todo esse tempo aí Acabar Tudo isso passar E depois disso tá de boa Mano Normal, normal Rapaziada A gente pode ficar vindo aqui Pra tentar fazer esse negócio Mais rápido E velho Agora Todo mundo sabe Que o Clebinho Todosco é do mal Então a casa caiu Tá ligado E velho Bola pra frente Eu quero ver quantos meses Eu vai diminuir Comigo entregando ali Vai passar 120 meses Ah, faz parte Faz parte Não tenho o que fazer Queria ver se eu encontrava alguém aqui Pra trocar um papo Mas é isso A casa caiu Caiu nada, né Porque a gente ainda tá no FBI Só que agora Acredito que o pessoal vai acreditar um pouco em mim Mano E Clebinho Tô doce Caiu, velho A casa caiu, mano Bom, rapaziada É isso Espero que tenham gostado desse vídeo Agora eu vou cumprir, né Nossa, diminui dois meses por caixa É Dois minutos Bom, agora eu vou ter que esperar, hein Vamos Vamos esperar aí a nossa A nossa pena cair E velho Deixe seu like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamos Tchau Tchau Tchau